É muito rápido! Eltonio, sabes por favor explicar-nos quanto é que o Di Maria vai ganhar ou não? Quanto é que o Di Maria vai ganhar e quanto é que foi o prémio de assinatura? Quanto é que o Di Maria vai ganhar e quanto é que foi o prémio de assinatura? Quanto é que vai gastar o Benfica? 6 milhões de euros? 6 milhões de euros de salário? Total! 6 milhões de euros no ano! 2 milhões, não vai pagar! O prémio de assinatura, sabes quanto foi? Todos juntos! São 6 milhões que o Benfica vai gastar! Já vamos voltar a esse tema! Não são 5, são 6!